Bom galera, acabei de comer ali na giratória, tá esfriando mais ainda Vocês podem ver, nevou muito essa noite E o clima tá ficando mais frio, olha as árvores aqui em cima Tá realmente congelante, não dá pra ver nada, nada, nada Parece que você tá no fim do mundo mesmo, no limite do céu Bom, se eu posso falar alguma coisa pra vocês, o restaurante é bem gostoso Não vai no lanche não, come um prato mesmo, os pratos são bem gostosos, não são caros A menina me tratou muito bem E é isso galera, é subir Aqui tem uns miradores, né Tem inclusive ali um mirador, tá até fechado de tanto que tá nevando, tanto que nevou E ali embaixo, onde vocês estão vendo aquela galera Ali são pra você ficar brincando com as crianças, né Pode fazer um monte de coisinha ali, velho Pra brincar com as crianças Ali tá vendo que tem uma bilheteria pra você comprar algumas brincadeiras que vão lá pra baixo Dá pra escorregar de trenó Tem umas brincadeiras legais aqui pra, somente pra quem tá com criança, né Ou quem ainda tem um espírito bem jovem Eu já não gosto mais tanto desse tipo de brincadeira Eu gosto mais de admirar as paisagens, comer bem Então, teleférico Oto O Serro Oto é isso aqui galera Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do teleférico Se eu pegar umas paisagens legais E lembrar de mais alguma dica Valeu Fala galera Tô indo embora aqui do Serro Oto Vou mostrar pra vocês aqui Um pouco da descida A descida dá pra você ver Legal O lago As montanhas nevadas Ali embaixo você vê um pedaço da cidade de Bairro Rocha O lago Tanto a descida Quanto a subida são legais galera São duas visões diferentes Na descida Você vai vendo O lago, as ilhas E na subida você vai vendo mais a montanha Beleza Beleza Ah, vou dar mais uma dica galera Pra quem não sabe Aqui no Serro Oto é que fica O Parque das Pedras Blancas O Parque das Pedras Blancas É bem interessante Ele tem tanto Trenó, esqui Esquibunda Um monte de brincadeiras E é lá que fica o Zip Line Galera Que é a tirolesa Que você vai deitado Então parece que você vai voando E ele fica aqui no Serro Oto também Só que ele é um passeio à parte Você não consegue sair daqui do Serro Oto E ir pro Pedras Blancas É a mesma montanha Mas É um passeio totalmente diferente Que eu acho que vale muito a pena Esse Pedras Blancas Então Quem gostar de brincar na neve mesmo E tirolesa Esse Parque das Pedras Blancas Também é muito legal Então bota aí na internet Quem se interessar Parque das Pedras Blancas Pra brincar na neve É mais legal que o Serro Oto O Serro Oto é mais pra Paisagens Esse teleférico grandão aqui O Pedras Blancas Vocês tem que pegar um transfer à parte É um passeio à parte O cara faz o transfer Te leva lá pro parque E lá fica a mó galera Brincando na neve Com várias brincadeiras Tem restaurante lá também Beleza galera? Valeu!